Olá, eu sou o Renan Guerra. Olá pessoal, eu sou o Kleber Fack. Olá pessoal, eu sou o César Dora Almeida. Eu sou o Nick Silva. E no programa de hoje, como a gente está de férias, a gente resolveu fazer algo diferente. E soltamos do nosso lado o Nelson Rubens. E a gente quis trazer fofoquinhas, historinhas, pra divertir aí as suas férias. Pra você poder ouvir essas fofocas gostosas enquanto toma um drink. Ou tá na piscina curtindo. Ou mesmo trabalhando, né? Porque sabemos que muitas vezes férias é pra quem, né? Pra quem? Enfim, vamos lá. Nesse episódio, então, a gente vai falar sobre as mais curiosas experiências dos artistas gringos no Brasil. Vocês não pediram Come to Brazil? Come to Brazil! Eles vieram e barbarizaram. Tem algumas histórias que são Coming to Brazil. Por Deus! Antes da gente entrar de vez nas fofocas, qual é o recado, minha amiga Isadora? Ah, meu amigo Renanzinho. A gente pede pra todo mundo que tá ouvindo seguir a gente nas redes sociais. Arroba podcast VFSM. Em tudo. Temos também o nosso site. Vamos falar sobre música.com.br. Todas as dicas ficam compiladas por lá. E também a gente pede pra você que tem um dinheirinho sobrando. Nos ajude no padrim.com.br barra podcast VFSM. A partir de cinco reazinhos, vocês nos ajudam aqui no nosso TI. E na manutenção da alegria pra vocês. Em contrapartida, vocês podem assistir nossas gravações pelo Zoom. Vocês também podem participar do nosso grupo fechado no Telegram. Onde a fofoca rola solta. E vocês recebem também os episódios com muita antecedência. Por exemplo, a gente está gravando. Esse programa já chegou tão cedo pros madrinhos. Que a gente nem sabe se o Jair Bolsonaro morreu se focado. Tipo, no próprio pau ainda. Ai, que horror. Meu Deus, que horror. Baixa. Como é que a gente segue depois desse tipo de baixaria? Se bem que hoje o nível é rede TV. Então vamos lá. É verdade, vamos lá. Ok, ok, ok. O Brasil tem turismo pra todo gosto. Praia, montanha, cachoeiras, dunas de areia, falésias, cataratas, museus históricos, museus moderníssimos, floresta amazônica, pantanal e muito mais. E por isso é um destino perfeito pra turistas do mundo todo. E claro, tá na Rota dos Famosos. A partir da primeira metade do século XX, o Brasil entra na Rota Turística Mundial. E aí a gente tem uma série de fatores. A figura simbólica da Carmen Miranda, as políticas internacionais entre Brasil e Estados Unidos e até uma mãozinha política comercial da dona Disney, como você já foi à Bahia, de 1944. Vocês gostam desse filme, gente? Os famosos é que é carioca. Tudo. Eu adoro esse filme. Ele é bem problemático, mas eu adoro. É, exato. Bom, como tudo da Disney na época, né? Não, é o disclaimer do Globoplay. Esta obra foi feita a partir dos costumes de sua época. Esse é daqueles do Disney Plus que deve ter até videozinho explicando que tem uns que tem essas coisas por lá. Crianças, isso aqui é racismo, olha só. Ai, meu Deus. Isso aqui é exploração de países latino-americanos. Mas enfim. Salvador e Rio de Janeiro se tornaram, então, cidades símbolos. Por exemplo, em 1944, o francês PRVG muda pra Salvador, o que daria força pra sua pesquisa sobre os orixás e a cultura negra, que renderia uma série de fotos fundamentais, tanto pra cultura de Salvador, quanto pra cultura brasileira como um todo. E o Rio de Janeiro se torna o símbolo máximo, com Copacabana e Ipanema se transformando em rites. Um bom exemplo disso é a lista de nomuchos que se hospedaram no Copacabana Palace só na primeira metade do século XX. Então a gente tem Albert Einstein passando por lá. Que é o dono do hospital. Olha o divo! Ele passou por lá em 1925. Às vezes as pessoas esquecem a linha temporal de que ele é uma pessoa do século XX, mas é importante lembrar, gente. A Marlene Dietrich se hospedou no hotel em 1944, teve mil babados. A Ava Gardner barbarizou por lá em 1954. Já a Rita Hayward curtiu o carnaval por lá em 1962. A Rita Hayward não é aquela drag queen que tá sempre falando sobre cultura, sociologia. Hoje ele veio pra abacalhar a pauta. Hoje eu tô aqui pra aprender, como diz a minha amiga Isadora, que sempre ela não lê a pauta. Mas a gente chegou aqui nos anos 50 e a gente tem vários hits que também são importantes pra essa internacionalização do Brasil. O filme Orfeu Negro, por mais que não seja brasileiro, conta uma história brasileira e ganha o Oscar de filme internacional, ajuda a tornar as favelas e os morros cariocas um símbolo marcante da cidade. Além de uma coisinha pitica que rola nessa época chamada Bossa Nova, que transforma o Brasil em ponte de celebridades que queriam conhecer as garotas de Ipanema e descobrir o calor do samba. É, vale lembrar que nessa época o consulado brasileiro começou a organizar diversas apresentações em Nova York, por exemplo, no Carnage Hall, onde eles levavam artistas brasileiros pra tocar lá, como se fosse uma moeda de troca cultural com os Estados Unidos, e meio que pra reforçar essa boa relação ali com o Tzu-san. E aí vem dali algumas das apresentações muito famosas que rolam por lá, essa parceria do João Gilberto com o Stanguette, a própria Astrid Gilberto mesmo. Então todos esses artistas foram meio que capitaneados nessa época aí também. Quer dizer, a gente troca a Bossa Nova por um golpinho militar? Foi louco! Que delícia! Ai, que delícia! Enfim, mas vamos falar de samba. Eu acho que a gente pode começar aqui a nossa ideia de artistas gringos visitando o Brasil por um momento único, que reúne as coisas mais improváveis, que é o carnaval. Eu acho que esse momento do carnaval é sempre um ponto fora da curva. Porque as coisas se misturam, né? A gente tem as subcelebridades da RedeTV aparecendo na Globo, e a gente tem as grandes celebridades internacionais aparecendo em qualquer bueiro. Porque elas surgiram no Brasil. Que delícia! E aí eu separei aqui uma história que eu acho muito fantástica, que é a da Bjork e a relação dela com o carnaval de Salvador. A Bjork já tinha vindo aqui pro Brasil no Free Jazz, como a gente comentou lá no episódio de número 206, festivais brasileiros que já não existem mais. Inclusive nesse ano de 96 que ela veio pra cá, ela deu uma entrevista pra Marina Lima, na Folha de São Paulo. Eu já acho um rolê encontros aleatórios malucos montados pela mídia. E aí depois ela volta em 98, que é aquele ano que ela tira a foto com o Milton Nascimento, que todo ano a gente resgata. Todo ano não, toda semana tem alguém repostando isso. É porque é uma foto perfeita. Esse rolê aí dela em 98 também é cheio de histórias malucas, mas não é o nosso caso da vez. Hoje a gente vai falar sobre quando ela veio pro Brasil em 2004. Ela tava com… O marido dela ia fazer uma performance artística aqui. Ah, o encostado. O encostado vagabundo. Meu Deus! Ei, ei, ei. E aí ela tava na época fazendo a gravação do disco Medula. E ela veio e ela foi fazer uma gravação no estúdio Ilha dos Sapos, que é o estúdio do Carlinhos Brau, em Salvador. Maravilhoso. Ela tava gravando a faixa Mouth's Cradle. Eu não sei falar a sua nome. Cradle. Mouth's Cradle. E aí ela ia usar, nessa versão que ela gravou no estúdio do Carlinhos Brau, ela tinha a participação dos percussionistas do Ilhaê e do Cortejo Afro. Só que depois esse take acabou caindo do disco, porque o disco acabou fechando aquele conceito de ser apenas feito com voz e tudo mais. Mas isso foi lançado como um upside do single de Who Is It? Mas aí é bem engraçado que nessa fase que ela ficou por aqui, ela viveu bastante, intensamente, a Bahia de várias formas. Entrevista ao programa do João, em 2009, o Rodrigo Pita, que é compositor, cantor, dramaturgo, que acabou encontrando com ela por lá. Contou que ela ficou viciada em caipirinhas e em banhos de descarregos nessa visita a Salvador. Tendo visitado, inclusive, alguns terreiros com a filha dela. Ai, tudo, icônica. Eu achei muito divertido. E essas informações aqui que eu estou trazendo nesta fofoca, elas vêm todas do site biorc.com.br, porque eles têm um acervo, assim, absurdo de histórias fantásticas. Eu acho que o dia mais icônico é o dia que ela vai atrás do trio elétrico. Inclusive, ela tá usando a roupinha que ela vai usar depois no clipe de Triumph of a Heart. E ela repete esse look, né, diva consciente. Sim. Se vocês procurarem Bjork Pink Dress, vocês vão achar ela com esse vestido até hoje. Ah, ela tá tão bonitinha. Perfeita. Ela tá tão lindinha nessa fase, graciosa. Aí dizem as fofocas, né? Porque nessa época era tudo assim, que saía em colunas de jornal, assim. Fulano, miculão, social. Ok, ok, ok. E ela fez tão corso. Aumento, mas não invento. A história que ela foi atrás, ela viu um pouco do trio elétrico passando de um camarote. Depois ela desceu pra pipoca. Bjork na pipoca. Diz que nesse dia ela encontrou o Caetano Veloso, conversou com ele. Dançou ao som de Daniela Mercury. E ainda bebeu muito de… Muita caipirinha, né? Que era o que ela estava um pouquinho viciada. Mas aí, a coisa que eu mais amei é uma matéria que, se eu não me engano, é da Folha. Dessas coisas de coluna, e eu acho que vale ler o texto, porque ele é muito engraçado. E você pensa assim, tipo, alguém era pago pra escrever isso. Diz assim, ô pecado. O carnaval foi quase perfeito para a cantora Bjork, que passou a festa em Salvador, na Bahia. O quase ficou por conta do seu delicadíssimo metabolismo grampo-estandês. Que aparentemente levou uma rasteira na madrugada, em que ela experimentou pela primeira vez na vida um prato típico da saborosa culinária baiana. Aí segue as licenças, peninha. Há controvérsia sobre quem foi o verdadeiro culpado pelo mal-estar de Bjork. Mas até o fechamento dessa coluna, suspeitos recaíam sobre um apimentado acarajé. A verdade é que a coitadinha, tão miudinha e meiguinha, teve uma noite terrível. Foram providenciados litros e litros de água. Um médico chegou a ficar de stand-by, mas não foi necessário acioná-lo. Temia-se uma desidratação, que também não houve. No final das contas, o bem venceu o mal. Obviamente, o bem venceu o mal, nesse caso, é um eufemismo escatológico. Vai lá, ou seja, deu um piriri na nossa gatinha islandesa ali. Eu passo mal que eles falam miudinha e meiguinha. Sendo que, tipo, a culinária islandesa também é, tipo assim, absurda, né? Ele come, sei lá, aquele tubarão que fica lá de compor. Mas é que lá não tem tempero, migo, não tem pimenta. Não, eu sei, mas é que é tipo… Mas que é fortinho, é fortinho. É forte de um jeito, porque as pessoas não conseguem nem comer aquele negócio lá do tubarão podre que eles comem. No filme do Sir Rose, eles comem aquilo, assim, tipo assim… De boa! Que delícia! Sova o dente! E o… aquele moço… Ah, e o ex-namorado do Anicinque, que inclusive esses dias tava com ele. Ah, é? Esqueci o nome dele. Pedro… O Pedro Andrade. Pedro Andrade. Ele tem um programa de viagem, né? E ele falou que uma das… a pior coisa que ele já comeu, que foi muito difícil dele comer, foi esse tubarão aí da Islândia. Enfim, ele tava de novo com esse moço aí. Isso aí também é fofoca as malucas, né? Esse moço aí dá um programa só dele, mas enfim. É verdade, é verdade. Que ele ia fazer o filme do David Lynch, né? Sim. É ele que falou, né? Sim. Gente, quem é essa pessoa? O Pedro Andrade. É meio um gato. Que é do Manhattan Conexon. Ah, do Pedro Pelo Mundo. Isso, Pedro Pelo Mundo. Ah, Kleber, depois você vê. Eu amei. Esses dias ele postou a foto com o cara do Anicinque, aí algumas senhoras ficaram comentando. Ele é gay? Muito bom. Gente, seguindo, eu acho que esse ano, pra continuar falando de carnaval, eu fiquei um pouco assim, como eu posso dizer, chocada do menino Daniel Cesar curtir o carnaval com a Nira, no Rio de Janeiro, e ele foi também pra Salvador. E eu, eu fui uma testemunha ocular da história. Eu vi o Young Taco. Dani tá mamando ele. Não, eu vi o Young Taco, que é do Old Future, do meu ladinho no trio do Diplo em Salvador. Então eu fui uma testemunha. Eu coloquei, tá aqui na pauta, ó. Participei disso, gente. Nossa, a Anny já ferveu em carnavais ao lado de outros nomes, como Jason Derulo e Diplo, que também ferveu no nosso carnaval ao lado da Diva Isadora Almeida. Mas o melhor dessa do Daniel Cesar é que eu achei a notícia do Fuxico, que o título era Anitta curte carnaval ao lado de cantor Gringo e Lennon. Perfeita essa chamada. Eu achei essa chamada perfeita. Mas não tá errado, gente. Ele é Nenha aqui. É, sim. Eu sei. Eu só achei que é engraçado. Ninguém nem buscou o nome. Tipo, o Fuxico não perguntou. Nossa, quem será que é esse cara que tava aí? Não, eles colocaram dentro da matéria, eles explicam. Mas é que eles tinham que fazer o título certo pra matéria deles. Mas que é engraçado pra gente. É que daí já vem aquele Levante no Twitter, sabe? Já é planejado pra isso. O nome dele é Daniel Cesar. É verdade. Por que eles estão silenciando ele? O Levante, o Levante. É que também, gente, o ponto é, o site do Fuxico não existe. Desde o Gugu, do programa do Gugu, que passava no rodapé. Mas eu acho que o carnaval brasileiro, ele sempre foi o momento único para os artistas gringos há muitas décadas. E a gente pode lembrar que o caso icônico do Rod Stewart em 1978, que além dele barbarizar no carnaval, porque ele tava aqui tirando uma panca… Robô, música! Ele tava tirando uma panca com o Elton John e o Fred Mercury, que eu já acho que deve ter sido assim, uma barbara, né? 78. Barbarizou, barbarizou. O Rio de Janeiro ali, ó, entrando na rota das drogas. Nossa, um cabelão de cracatua, de socialite. É muito cracatua. Parece uma cracatua, gente. É cracatua, né? Cacatua. Cacatua é o vulcão. É verdade! Eu achei que você tinha feito uma piada, tipo cracuda com cacatua. Mas vira cracatua, porque isso aqui é cracuda com cacatua mesmo. E eu continuei cracatuda, fiquei meio… Ué, mas não é… Isso é errado? Enfim, tá. Nesse ano aí, ele vem em 78. Logo depois, ele acaba lançando uma faixa que depois se descobriria que era um plágio safado de Taj Mahal, do George Ben. E ele conta no livro dele que ele diz assim… Passei o carnaval em 1978 com o Elton John e o Fred Mercury, no Rio de Janeiro. Primeiro, me apaixonei por uma estrela de cinema brasileira lésbica. Não sei quem era. Pode ser muitas pessoas, né? Enfim. O outro foi que em todo lugar tocava Taj Mahal, de George Ben. E aquela melodia inconscientemente ficou na minha cabeça. Sei! Inconscientemente. Sei! Gente, eu acho que pode ser inconscientemente, considerando a quantidade de drogas que ele usou aqui no Brasil. É verdade, é. Quantas vezes vocês lembram de tudo que vocês fizeram no carnaval? Eu nunca lembro depois que vocês fizeram no carnaval. E às vezes tem coisas que é melhor esquecer que você fez no carnaval. Essa é a lógica do carnaval também. Então, eu acho que talvez eles estavam certos, né? Inclusive, a gente comentou esse caso na edição 162 do nosso podcast. Brasileiros criam Outros Artistas Copiam. Onde a gente conta todos os detalhes disso. Inclusive, do processo que rolou posteriormente. Boa! Quero falar sobre o Fred Mercury que tá aqui. Porque nas vezes que o Queen veio pro Brasil, o Fred Mercury simplesmente barbarizou nos quartos de hotel. Ele fazia altas orgias. Ah, mas ele sempre fazia em todos os lugares do mundo. É, acho que não era tanto, né? Com polidrogas e vem... Eu ouvi essa história. Um amigo meu que me contou que vem daí o termo drink do Fred. Que que é o termo é esse drink do Fred? Nick, bota um alerta de proibido pra menores de 18 anos a partir desse ponto. Que ele fazia as várias pessoas gozarem dentro de um copo e tomava. Era o famoso drink do Fred. Meu Deus do céu, Cleber, pra que trazer isso? Porque eu ouvi uma taça de buka aqui. É as férias. As pessoas estão em casa, na casa da família, ouvindo esse episódio. Às vezes você quer um drink um pouco mais encorpado. Isso, isso era uma das grandes discussões. São as suas bacilos vivas, amiga. Nossa senhora. Uma das grandes discussões sobre o filme lá, a cineobiografia do Fred McRae. Ai, bomba. Enquanto eles higienizavam tudo e tiravam toda a parte que tinha seme. Uma louquice. Imagina o cheiro disso aí, aquele cheiro de que boa, sabe? Ai, que legal. Gente, seguindo. Madonna. Madonna. 2010, né? A Madonna estava namorando o Jesus Luz. Exatamente. Ela estava indo no bar secreto com o Jesus Luz, aqui em São Paulo, certo? Nossa, isso foi um acontecimento. Acho que o namoro dela com o Jesus Luz abalou as estruturas do Brasil, né? Sim. Para o Brasil, porque Jesus Luz a gente continua sabendo não saber quem é. Pegou o mucilão dela ali. Exatamente. Mas é muito diva a foto dela com a querida Dilma Rousseff, né? Ela dando a mãozinha para a Dilma. Eles foram convidados pelo Sérgio Cabral, né? Que era o governador do Rio Náutica. Nossa, que tempo, gente. Camarote. Ai, ai. Para ir para o camarote, tipo, mais seguro, né? Que era o presidencial. O do governo. É, tanto que parece que não tem essa foto. Mas pelas notícias que eu li, parece que nesse camarote ela encontrou com o Lula e com a dona… Marisa. Dona Marisa. Olha só. E aí é um babado. Mas a gente tem essa foto icônica que ela tá ao lado da Dilma. É que é muito engraçado, porque a Dilma tá cara de organizadora de… Tá, tá, tá. Tá, tá. E tá aí pro Ângia, tinham várias. Tinha da Kermess, tá super. Ela tá com esse coletinho, a camisa amarela. Mexendo o tacho de pamonha ali no fundo. É, eita. Eu não sei se ela já tinha enfrentado o câncer ou ainda não. Porque se eu aqui, parece que ela tá de peruca, né? Eu não tenho certeza, mas ela tinha um cabelinho, tem uma época que ela usou o cabelinho assim. Eles mudam o cabelo dela depois, quando ela vai sair à presidência. É, na presidência, é verdade, que vai ficar mais imponente, é verdade. É, e eles fazem aquele outro cabelo, essas coisas. Mas por que que a Madoninha tava aqui? É porque ela tava pegando o Jesus. É por isso, né, ela tava passeando. Ela tava curtindo várias coisas. Ela veio pra turnê, e aí ela conheceu ele. Seu ele. Eles foram pro secreto. Mas isso é antes, né? Isso é antes. E aí, depois... Ela fez os shows aqui no final de 2009. Daí se ela volta em 2010 pra tirar uma panta. Perfeito, perfeito. Só um adendo aqui. A Dilma, ela assumiu em 2011. Então essa foto é de antes dela ser presidenta. É, não. Aqui a gente sabe que não era quando ela era presidente. Ela era ministra do governo Lula, né? Ministra-chefe da Casa Civil. Exatamente. E nessa vez que a Madona veio em 2009, eu acho essa história muito icônica. Que ela pegou um apagão, ela tava jantando... Ferro! Nossa! Ela tava jantando no Fasano Amare, em Ipanema, quando aconteceu um apagão. E aí a notícia que está no G1 é muito boa, porque tem assim... No momento do apagão que atingiu parte do Brasil e do Paraguai, às 22 horas e 13 da noite da terça, Madona aparentemente reagiu com tranquilidade, segundo o relato de uma testemunha. E aí a testemunha, que é o ocular, é o Bruno Chateaubriand. Aí fala que também jantava no local, no momento do apagão. Madona estava sentada num local reservado, atrás de cortinas e de um biombo. Apesar da falta de luz, ela se manteve tranquila. Até que o gerador do restaurante entrou em funcionamento. Abre aspas. Na primeira queda de luz, quando o Brasil todo apagou, eles ligaram rapidamente o gerador. Depois teve uma segunda queda, mas dessa vez causada por algum problema no gerador. Demorou um minuto até que o gerador fosse religado. Mas Madona ficou tranquila. Já os seguranças ficaram de pé, de prontidão. Ela terminou o jantar e depois saiu pela cozinha, por onde também entrou. Conta a Bru. Ô, que insano! Muito bom! Aí eu lembrei desse apagão. Eu lembro desse apagão. Jornalismo, arte. Eu lembro que eu tava no Twitter na época. Tipo, foi um evento assim. Porque de repente metade do Brasil parou de twittar. Era o auge do Twitter em 2009. E de repente metade do Brasil para de twittar, assim, sabe? E a gente achava que ia ser um retorno à era dos apagões, né? É verdade. Porque pra quem é jovem, não soube que não sabe. Mas em 2000 tinham apagões. É, é verdade. Desse ano aí que a Madonna tirou foto com a Dilma, ela também foi fazer uma presença VIP num camarote de uma cerveja. E é mais um desses rolês aleatórios de carnaval. Porque os garotos propagandas do camarote eram ela, o Gerard Butler e o Rodrigo Santoro. E aí tem eles tendo que posar pra várias fotos. Camarote de cerveja sempre rende muitos momentos icônicos. Sendo saudades de quando eles patrocinavam a Globo. E daí entrava algum repórter pegando as celebridades bêbadas 3 da manhã. E já que a gente falou de Jesus Luz, a gente não pode deixar de citar a participação dele fantástico no Altas Horas. Aquela vez que ele tava tocando com a mesa de som desligada, lembra? Perfeito, perfeito. Perfeita a colocação. Por Deus, eu não procuro isso. Ele mandou um playback de DJ, gente. Isso foi uma das coisas mais surreais que eu já vi na minha vida. Amo. Ele que inventou o DJ de pendrive, ó. É verdade, pioneiro. Por Deus. Eu acho que esse aqui, eu coloquei apenas porque eu não tive como explicar ele. Que é o fato de que a Thalia já desfilou pela Império Serrano. Tá. Na volta de 98. Mas é fácil de falar. Essa foto é tudo. Ah não, que ela era gigante sim. Eu quero dizer, a imagem. É que ela desfilou num carro legal que é o do Superman. E aí eu acho que os nossos ouvintes precisam jogar no Google. Não é um carro do Superman. É um carro do cinema norte-americano ou do cinema da cultura pop. Porque é um carro que tem Star Wars. Eu lembro disso. É um carro que tem boneco de Star Wars. Tem só um R2D2 ali no fundo. Tem astronautas. Nossa, Kleber. Que horror. Mas ela é destaque sobre o Superman. Eu adorava assistir o Carnaval. Eu assistia também, mas que horror. É que é 98. E aí em 98, a Thalia, gente, ela era gigantesca aqui no Brasil. Porque ela tinha três novelas enfileiradas no SBT. Que era Maria do Bairro, Marimar e... Qual que era a outra? Sei lá, Marilúcia, alguma merda assim. Não. É não, Maria do Bairro, é só as outras, não é? Não, eram três. Eu lembro que era tipo... Marimar. Era Marimar e alguma coisa também. Marimar e... Maria Mercedes. Era Maria do Bairro, Marimar e Maria Mercedes. Que ficavam passando em loop. A mais recente era a Maria do Bairro, que era de 96. Então eu lembro da Maria do Bairro. E nessa época, o Gugu levava ela pro programa dele. E era assim, tipo, campeão de audiência. Ele batia no falsão só de levar ela pra lá. Então assim... Brabo. Nossa, eu lembro dela, da Shakira. Iam toda hora no... Tem um vídeo dela que, se não me engano, ela fica perguntando sobre o filho do Gugu, que nasceu. Umas coisas assim, a Bahia, né? Eles eram bem amiguxos, né? Gente, mas eu amei aqui, voltando pra pauta carnaval... Só citar aqui, nessa mesma época, quem fazia muito sucesso por aqui era o Rick Martin, em 97. Ele também desfila pela Portela. Então vale a... Absurdo. Uepa! Dois, três... Era a trilha de... Salça e merengue. Salça e merengue. Gente, eu amei. Eu nunca tinha visto essas fotos do The Niro curtindo super o carnaval. E eu vi o Coppola sentadinho na sacada do camarote. Que coisa mais linda! Como será que vieram parar pra cá, né? O The Niro veio duas vezes pro carnaval, ele veio em 81. E depois ele volta em 1990 com o Francis Ford Coppola. Coppola, diretor da trilogia do Poderoso Chefão. Pai de Sofia, né? E a pai de Sofia, a voz do Padilla. Tem que falar isso. E é o The Niro pós-Tourinho do Mável, assim. Ele já tava magrinho, então. Ele, tipo, porque o Tourinho do Mável é de 80, 81, alguma coisa assim, né? É, ele tá junto com o Harvey Keitel. E aí, se vocês procurarem no Gogli, é o ano que tem uma foto maravilhosa deles com a Fafá de Belém. Insana, insana. Esse de 1981, eu não sei se eles vieram realmente tirar uma panca, se tinha algum outro evento específico. Eu acho que é evento, migo, pra vir os dois, assim. Porque é o ano… Uma gravação, né? Alguma gravação. Não, divulgar algum filme, alguma coisa. Pode ser alguma coisa assim. É o ano específico da história icônica, em que o Neville da Almeida está com o Robert De Niro, tipo, leva ele pra praia. O Robert De Niro tinha feito um monte de compra, então o Neville de Almeida tava ciceroneando ele. E eles chegam na praia, e aí ele fala pra Regina Casel, o fulano chegou. Só que um homem cheio de sacola, no final da praia, ela falou… Simpa da praia, louca pra pegar uma carona, chega um homem cheio de sacola, quer sentar na minha canga, fica puxando papo, um gringo que fica dizendo… Ah, eu assisti os Sete Gatinhos, eu gostei muito de você lá. Aí ela fala… Que saco! Não acredito. Aí uma hora ela conseguiu a carona dela pra ir embora da praia, e ela diz pra ele… Ah, você vai ter que levantar, tá? Tem que bater aqui a canga. Não acredito. Aí ela levanta e vai embora. Ela conta essa história num documentário do Neville de Almeida, é perfeito. Daí ela fala assim… Depois o Neville chega e falou… Porra, Regina, o Robert De Niro, você é muito nojenta, Regina. O Robert De Niro do seu lado, o cara gostou dos Sete Gatinhos. Puta, que pariu, mano. Que saco dessa história. O melhor pra mim dessa história é o fato de o Robert De Niro ter assistido Sete Gatinhos. Ter assistido, exatamente. Ter amado Sete Gatinhos, ele é muito tipo. Perfeito, o Seven Cats. Oh, muito bom, muito bom. Ai, ai. Deixa eu ver, até me perdi aqui na pauta. Em 2013, outro astro que veio pro carnaval foi o Psy. Na época ele tava com o seu hit estourado, Gangnam Style. E aí, o mais bizarro de tudo, coitadinho que veio pra cá, é que ele teve que se apresentar no trio elétrico da Cláudia Leite. Ai, coitado. O bom é que ele encontrou o Gilberto Gil, eu acho isso bom. Ah, bom, 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 bom. Mas ter que se apresentar no camarote da Cláudia Leite é meio triste, né? Coloca no da Ivete. Vocês viram que ele ainda é gigantesco na Coreia do Sul. Tipo, essa semana eu tava vendo uns vídeos dele, assim. Ele continua muito, muito milhando. É que ele abriu porta, assim, absurdamente. Ele é um nome fundamental pro K-pop. Fundamental, mano. Ele é um artista muito respeitado dentro da indústria de K-pop. Ele é muito importante. Não, ele é meio que produtor, né? Tipo, hoje em dia ele é mais produtor do que cantor em si. É que todo mundo tem que fazer 37 trabalhos pra eles nessa indústria. Eles são multitarefas e diversos. Lembra quando o Latino fez a versão dele pro Gangnam Style? Nossa, dessa eu não lembro. Nossa, tem mesmo. Liguei e lembra, porque foi uma bosta. É, mas na metade das que... Não, 90% daquilo que fez com uma bosta, né? Mas tudo bem. Gente, em 2013, ainda um pouquinho depois ali do sucesso do Psy, nós tivemos Kanye West e sua então recém-esposa, Kim Kardashian, que vieram ao Brasil e conheceram a quadra da Mangueira. A visita ainda rendeu algo bastante icônico, que foi o casal indo pra Casa do Bacalhau, no Mair. Que é um famoso bairro suburbano ali do Rio de Janeiro. E é o cenário do programa do Multishow, o Vai Que Cola ali. É, exato. E tem umas fotos muito perfeitas. Dizem que foi um taxista que indicou pra eles que lá era um lugar legal. Muito bom pegar dica com o local, né? É uma roleta russa, é perfeito. E com certeza deve ter sido uma comida maravilhosa. Maravilhosa. Não conheço a Casa do Bacalhau. Preço bom. E com certeza ele tomou um golpe do taxista que levou ele até lá. É, isso é fato. O Rio de Janeiro, as cariocas, não tem quebrar os quais a gente. Mas taxista no Rio é sempre foda. Será? Mas eu acho que eles devem ter dado dinheiro. O Kanye deve ter dado muito dinheiro pra ele. Geralmente essa galera que vem, tipo, traz muito dinheiro vivo e vai dando pra todo mundo, assim. Escuta, é dessa foto da foto dos dois no Cristo, né? É, o Cristo é um clássico de todo brasileiro. É que ela tava grávida da North, não é? É o começo da gravida. Então é depois, eles vieram depois, então. Não, é essa vez. Que eles vão super dar voltas e, tipo, todo mundo fica meio… Ela tá com tão pouca barriga nessa primeira foto que a gente tem aqui. Não, ela tá com coisinha. Ela tá com uma barriguinha já de coisa. Ela tá com uma barriguinha já. Eu não vejo barrigas, eu não vejo corpos. Ah, então tá bom. Acho que o Rio de Janeiro sempre causa muitas histórias. É um ponto principal que as pessoas passam. Porque além delas virem fazer shows, elas também vêm fazer qualquer outra coisa. Tem muito evento que traz celebridade. Muita coisa acontece no Rio de Janeiro, muita festa na casa do Luciano Huck. Essas coisas que trazem celebridade. Eu acho que é importante a gente lembrar de 2014, quando a Rihanna veio pro Brasil a convite de uma marca. E ela se jogou de forma muito icônica. E a gente tem as fotos maravilhosas. Que ela se banha numa praia imprópria pra banho. Ai, eu vou até ler. Eu vou até ler a matéria, porque é uma matéria maravilhosa. É muito bom. Esqueceram de avisar a Rihanna que nem toda praia carioca é própria para o banho no Rio de Janeiro. Buscando um lugar mais reservado, a cantora e suas amigas foram parar na praia da Urca. Uma das condenadas pelo Instituto Estadual do Ambiente, o INEA. Parte da Baía de Guanabara, sabidamente poluída, o local é usado como deságua de esgoto sem tratamento. Inclusive, tem foto dela saindo, tipo, meio que posando sexy na saída do esgoto. Meu Deus do céu, insano. Desavisada, Rihanna entrou no mar, como mostram fotos de paparazzi, e brincou na água, posando para fotos enquanto tomava uma bebidinha. Inclusive, o que ela mais fez foi tomar bebidinhas quando ela estava no Rio de Janeiro. A atitude não é recomendada. Infecciologistas apontam que a água contaminada por desjetos humanos pode transmitir hepatite e outras doenças. O que não é verdade, porque tá aí ela, grávida, bilionária. Então, dali, ó, foi essa água suja que só bilionaria. Segunda criança, já. Eu acho que ela estava vivendo algo, que é esse impacto de todo o gringo ao ver a Baía de Guanabara. E ela quis se jogar. É isso. Porque o Caetano já falou lá em O Estrangeiro, ele faz os relatos de cada pessoa que vivenciou a Baía de Guanabara. Daí ele fala que o Pogogã amou a luz da Baía de Guanabara, o Colipóter adorou as luzes da noite dela. E o Claude Lévi-Strauss falou, detestou e que parecia uma boca banguela de tanta podridão que tinha lá. E a Rihanna... E a Rihanna podia fazer uma verso a essa. E a Rihanna se lavou nas águas... É isso, é isso. Se jogou na boca a banguela. A Rihanna, o Cleber falou aqui que ela bebericou demais. Ela sempre beberica demais. E quando ela já tinha feito história ao bebericar demais em 2011, quando ela veio pro Rio e foi fazer uma visita ao Cristo Redentor. E aí tem várias fotos. E cada foto ela tá com um copo diferente. Tem umas das fotos que ela tá com um copo de cerveja, tem umas que ela tá com a caipirinha. Só que eu acho que o momento mais icônico é o vídeo que fizeram dela, que ela tá olhando, assim, muito mística, muito meditativa. Ela tá rezando, ela tá, tipo, refletindo sobre a vida ali. Maravilhoso. E aí o copinho de plástico é o copão. Eu acho que eu sou efeito do álcool mesmo, hein? Eu acho também. Ah, eu acho que quando a brisa bate ali no céu. É, eu já fiquei assim, de vez em quando, né? Eu nunca fui no Cristo, que é muito caro. Então eu não sei qual é a brisa que bate. Eu nunca subi também, eu quero ir. Não é caro, gente. 100 reais? Não, mas eu nunca tive oportunidade. Hoje é isso? Nossa, eu lembro que a última vez que eu fui, não era isso, era tipo 50 pilas. Ah, mas faz a conversão aí, quatro anos, faz 10 anos? Não, mas faz uns 6, 7 anos que eu ia, foi tipo, já eram uns 80, 90 reais. Ah, mas é um passeio tão bonito, eu gostei. Não, é que não é, porque eu realmente não tinha dinheiro, é só por isso que eu não... Tá na minha meta de vida ainda ir lá. É que eu só fazia tudo que era de graça. Tipo, ficar na Bahia de Guanabara. Tá na vara, exato. Nadar lá. Gente, a gente tá muito do pop. Será que não vale a gente ir para um universo mais alternativo? Não, porque somos de férias e foda-se os índios, acabou. E tem Beyoncé, poxa. No final tem índios, no final tem índios. Tem índios. Tá. Mas eu acho que a gente pode seguir primeiro no Rio, só pra gente fechar esse ciclo de Rio. E aí tem, por exemplo, a Lana Del Rey também, sempre barbariza quando ela vem pro Rio. Ai, gente, maluca, sério. As fotos dela. Não, não é só no Rio, né? Não, é que no Rio ela vive bastante. Eu também fui testemunha ocular, que a diva barbariza. Pelo amor de Deus. Ah, as Haim foram na quadra da Portela. E foram ver a Xuxa. Foram na casa da Xuxa. Enfim, veio o pedido que elas queriam ir pra uma… Ver uma escola de samba, que elas iam gravar um vídeo, gravar alguma coisa lá. Ah, daqueles vídeos que nunca ninguém lança. Que nunca ninguém lança, exatamente. Exatamente, Visualizer, que nunca vai sair. E aí falaram com a nossa produção e o pessoal lá tem contato direto com o pessoal da Portela. E aí levaram elas lá. Elas super curtiram, barbarizaram, dançaram. Foram depois no bar com o Tim Bernardes. Depois elas foram… Nossa, é verdade. Hoje elas viveram muito com o Tim Bernardes. Viveram muito. Na vez que ela veio em 2018, a Lana Del Rey, ela ficou… Tem todas as fotos, ela tá de chinelinha havaiana pra lá e pra cá. E ela adotou isso, é tipo o look dela até hoje, né? Ela anda de chinelinha havaiana. E aí tem a foto icônica que ela tá dentro de um carrinho de supermercado. Até hoje a gente não tem uma explicação. E acho que ninguém quer uma explicação pra essa foto. Porque o bom ela é assim, trazendo um mistério de por que ela tava dentro de um carrinho de supermercado na rua. É, vi momentos. Esse ano ela subiu ao Cristo. Como a gente falou, tem todos esses momentos icônicos. De que um gringo precisa subir ao Cristo e tirar suas fotinhos. E aí ela foi abençoada na capelinha que tem no Corcovado. E aí a gente tem aquelas fotos que ela tá com o peitão saltando. E o padre abençoando ela. Que é muito bom. Essa é brava, essa é brava. O irmão dela passeou por vários lugares do Brasil. Mas aí no passeio final ele entrou lá no braço do Cristo Redentor. Fez o nosso Didi Mocó. Fez o Didi. O Gugu. Ai, o Gugu também subiu. Eu não lembro. O Gugu subiu. Só pessoas com duas sílabas podem subir no Cristo. Ai, por Deus, olha. Mas eu acho que a gente pode puxar também a Dona Beyoncé, né? Que toda vez que ela... Não, peraí, peraí. Ainda seguindo aqui no Rio de Janeiro, tem uma pessoa que se diz muito apaixonada pelo Rio e que carimbou na própria pele sua passagem aqui. Que é a Lady Gaga. É, na época... Ama tanto que nunca mais voltou. Hã? Ama tanto que depois nunca mais voltou, é verdade. Ela, em 2012, veio se apresentar no Brasil, né? Pela primeira vez. Onde rolou aquele maravilhoso Tumblr Fila da Gaga. Onde a gente viu os melhores looks da história dos shows brasileiros. Puta que pariu. Ai, eu amo. Os lirumontos entregaram tudo nessa época. Tudo, tudo, tudo. E aí, mais tarde, na época do Shallow, vieram cobrar, né? Porque ela não voltou mais pro Brasil. Depois que o menino jogou a bíblia na perna dela, ela ficou com dores do corpo e tudo mais. E aí, ela fala assim... Ela respondeu uma menina no Twitter, no Instagram. Eu amo o Brasil. Tenho uma tatuagem, Rio, escrito Rio, feito por crianças na favela. Eu sempre vou saber da existência de vocês. Estamos conectados. Se duvidar, essa história é mentira. A prisão. Mas aí, assim, ó, pra quem não lembra, em 2012, uma matéria aqui do UOL, a cantora fez uma passagem no Brasil por alguns shows. Na época, ela visitou o Morro do Cantagala, no Rio de Janeiro, onde tomou uma cerveja e um boteco e jogou futebol com algumas crianças moradoras de lá. Essas fotos dela jogando no futebol é boa. Tem uma foto maravilhosa dela, que ela tá meio encolidinha, parece uma ratinha, assim, corrida no canto do bar. Comendo no canto do bar. É dali que fizeram as montagens dela comendo rato. Esse aqui, ó. Caraca. Com o cabelo secasso, coitado. Essa podia ser a capa do podcast, inclusive. Menção honrosa de pessoas que realmente amam o Brasil. Uma delas é a Keleila, que veio pro Brasil e gravou o clipe lindíssimo de Enough for Love, agora no Rio de Janeiro. Então vale a pena citar aqui a nossa diva, porque gravou e lançou. A Calil Ox, lembra, no Lola desse ano? Nossa, motoqueira. Ela tava vivendo a vida no Rio. Motoqueira, motoqueira. Foi pisar em São Paulo. São Paulo sugou a energia nela. Entrou em depressão. Pediu desculpa. Resolou o show. Muito demais. Deu tudo errado. O Ricardo Nunes do Palma dele. Tem o Pharrell também nessa, que lançou o clipe aqui. Ah, o Beauty não é o Pharrell. É o Snoop Dogg. É, o Snoop Dogg. Mas o Pharrell tá junto, eles estão juntas. Tá, tá junto. E o Pharrell também, assim como o Snoop Dogg, é desses que todo verão tá aí. Se as marcas chamam, pagam uma coxinha. Exatamente. O refrigerante vem. Eles estão aí, querem curtir. Eu gosto desses assim, que se divertem no Brasil. Eu acho que a gente pode puxar aqui o caso da… A história da Beyoncé, que é uma história icônica também. Porque ela veio pro Brasil e ela… Mudou vidas. Mudou vidas pra sempre mesmo. Ela ficou dez dias em uma mansão em Trancoso. Ela foi gravar o clipe de Blue. E ela gastou um milhão pra esses dez dez diazinhos. Um milhão. No Airbnb delas. É, bom demais, né? Bom demais. Gente, é sempre bom lembrar que a Beyoncé, na época que ela era obrigada pela gravadora, ela veio no Brasil. Ela fez duas turnês, tipo, em boas cidades brasileiras. Ela se apresentou, tipo, em Florianópolis, sabe? Que ninguém passa em Florianópolis. Ela foi tocar em Florianópolis. E todo mundo falou que os shows foram imensos. Foram bafo. Mas eu acho incrível que nessa história dela em Trancoso, as pessoas falam que ela foi super acessível. Que os seguranças ficavam com medo das coisas. E aí, tipo, os locais em Trancoso já estão meio acostumados com o fato de ter, tipo, muitas celebridades. Daí tanto que tem uma matéria que eles falavam assim… Ai, gente, nem tá nem aí. Toda semana tem famoso aqui. Beijo, se é pra Beyoncé. Mas aí, diz que depois… Tem várias fotos dela com umas crianças, com umas pessoas que ela foi super acolhedora, super querida. Porque ela se sentiu muito à vontade. E aí, tem essa foto icônica dela tomando o sorvetinho. Ai, eu amo. Isso é uma capa de disco, gente. Que ela tomou um sorvetinho. E aí, essa sorveteria ficou conhecida por lá como a sorveteria da Beyoncé. É um ponto turístico hoje. E eles têm várias imagens dela na parede. Inclusive, os prints e as fotos desse dia específico aí que ela tomou o sorvetinho por lá. E aí, tem a história de que ela adorou o sorvetinho de cacau. Ah, é a sorveteria do italiano, não é? Não sei, nunca foi Trancoso. Eu acho que é. Eu fui lá tomar sorvete. Eu não sabia a cara da Beyoncé. Sorvinha Beyoncé. Como se é o dela, tem fotos da Beyoncé. O dela tem fotos agora. Porra, mas é igualzinho, mano. Ah, eu não sei. Eu não tenho vivência de Trancoso. Não tenho acesso. Olha só. Falando em falta de acessos, eu gostei dessa história aqui. Porque é um cantor que eu não sei quem ele é. Mas eu gostei dessa história. Então, eu tava lendo, eu não entendi. Esse Conor Maynard aqui. Ele gravou uma música com a Loki. E aí, ele veio pro Brasil pra se apresentar. Só que aí, ele teve a experiência full. De que é se viver em São Paulo. Porque, segundo um comunicado enviado pela assessoria do Alok, esse menino sofreu uma tentativa de assalto na região da rua Oscar Freire, na capital paulistana. Quebraram o vidro do carro dele. E aí, ele acelerou e fugiu. E aí, o que ele fez? Ele foi embora correndo. E não fez o show que ele tinha marcado com a Loki. Ele só disse... Beijo, Danito. Cantor é assaltado em São Paulo. Fica traumatizado e decide deixar o Brasil. Voltando aqui pro Lander o Rei. A gente teve o caso constrangedor e altamente xenofóbico do bater... Não, do... Que deu... Era o técnico. Era o técnico. Era o técnico. É o hold de, tipo, baixo bateria e tal. O cara deu bosta. Deu muita bosta. É que as pessoas ficam nessa coisa... Ai, porque eu fui assaltado no Brasil. Porque o Brasil é muito violento. Tipo, gente, qualquer lugar você pode ser assaltado se você é mosca morta. Exatamente. Não, tava lá com o celularzão na mão. Trouxa. E depois ficou falando nas internets. Tem que se ligar. Se fuder, cara. Mas sabe quem... Eu ia dizer aqui, ó. Quem é a rainha-mor dessa de meter o louco, de dizer... Ai, que medo do Brasil. É a safada da Kelis. Porque ela deu um calote em 2008. E essa é uma das minhas histórias preferidas de celebridade no Brasil. Conta essa história, Renan. Essa aqui eu acho que vale ler toda a notícia. Porque chama assim... Show da Kelis. Calote, sumiço e falta de informação. O feriado do Dia da Consciência Negra se foi. E deixou a produtora Stage Urbano com um rombo nos cofres. E uma enorme dor de cabeça devido aos dois cancelamentos seguidos do show da cantora norte-americana Kelis. A dona do Hitze Boss não fez nenhum dos shows que estavam em seu contrato de 20 mil dólares, deixando o público brasileiro e a produção dos eventos a perdar views. Primeiro, a cantora não foi encontrada no Hotel Windsor, no Rio de Janeiro, no horário em que deveria ser levada para seu show sob o viaduto Madureira. No dia seguinte, a produção manteve o plantão no hotel e teve de seguir a cantora, que saiu de fininho até o aeroporto do Galilão. De sano, tá? Ai, ai. É importante frisar que ela não estava sozinha. Ela estava com o Nas, que ela era namorada na época. A assessora de imprensa Mônica Cavalcante levou mais um baile de Kelis, que conseguiu entrar no local reservado para embarque, sem bilhete de embarque, graças ao apoio da Polícia Federal. A burocracia no aeroporto impediu a produção de confrontar os empresários da cantora. Quanto ao show de São Paulo, que já havia sido cancelado devido a problemas com o voo da cantora para o Brasil, ela aterrissou em solo nacional, mas não cumpriu o compromisso. Além disso, a cantora deixou na mão o empresário Marcos Boaz, ex-marido da Vanessa Camargo, que pagou por um show fechado, que deveria ter acontecido enquanto Kelis já voava de volta para os Estados Unidos. Nessa época, na hora ela já estava longe. Mônica Cavalcante disse em entrevista ao Globo, que falou de longe com a cantora e perguntou o que havia acontecido. Kelis teria pedido desculpa e disse que estava morrendo de medo de ficar no Brasil. A reportagem do Vírgula procurou insistentemente a assessoria do evento para saber maiores informações quanto aos ingressos que não haviam sido devolvidos. Ou o motivo pelo qual a cantora temia em sua estada na Cidade Maravilhosa, mas não obteve respostas. E aí tem umas imagens, gente, que ela tenta bater nos repórteres da Globo e da Record. E aí essas imagens iam ser usadas pela justiça, para mostrar que ela estava fugindo e que ela não queria devolver o cachê. Só que aí, eu acho que além de toda essa coisa maravilhosa e essas imagens, tem uma matéria específica do RJTV que é incrível, que ela foge. Aí a repórter fala que ela deu calote e tem as cenas da briga. A cantora americana Kelis Rogers, contratada para três shows no Brasil, provocou um tumulto ontem no Aeroporto Internacional do Rio. Apesar de ter recebido pelas apresentações, ela foi embora do Brasil sem fazer os shows. A produtora que contratou a artista acionou a Polícia Federal. Uma mulher identificada como empresária da cantora não quis nem conversa e foi logo tentando impedir nossa equipe de fazer imagens da norte-americana na fila de embarque do Aeroporto Internacional Tom Jobim. Perguntada por que não fez o show, Kelis responde, vai embora, vai embora. A apresentação da cantora no Rio aconteceria sábado, embaixo do viaduto Negrão de Lima, em Madureira, no subúrbio. A empresa que contratou o show diz que pagou o valor combinado, 20 mil dólares. Mas Kelis teria dito que não sairia do hotel porque temia por sua segurança. Mais de 5 mil pessoas esperando o show, aguardando. Simplesmente, nós chegamos no hotel e a empresária me disse que ela não ia fazer o show, porque ela não se sentia segura. A cantora tinha shows marcados em São Paulo na semana passada. Não apareceu em nenhum deles. Segundo a empresa que contratou a artista, Kelis não teria conseguido o visto de trabalho para o Brasil a tempo e depois teria enfrentado problemas de atraso no voo ainda nos Estados Unidos. Apesar de não ter feito os shows contratados, a cantora não teve dificuldades de deixar o país. A Polícia Federal informou que só se houvesse uma determinação judicial é que ela poderia ser impedida de embarcar. Kelis faz parte da nova geração da música negra americana. Já cantou ao lado de nomes como Beyoncé e Henrique Iglesias. Tem uma matéria do TMZ, na época, falando Brasil Fouls Victim to Kelis. E aí fala, Milkshaker Kelis. Essa foto é ótima, inclusive. Aí fala, a Milkshaker Kelis teve seu show mais fácil esse final de semana, após pegar para roubar 20 mil dólares. E dizer que ela estava... Que safada, eu não sabia dessa história. Que ela não estava se sentindo segura para cantar. Muito bom, muito bom. E aí, nessa matéria, eles colocaram o vídeo que ela bate nos repórteres. E tipo, sei lá, hoje em dia você não tem esses vídeos no Globoplay, por exemplo. Mas tem ainda no site do TMZ. E é perfeito, então procurei lá. Tem essa matéria, os vídeos dela. E do nada, do nada, eu fico empurrando as pessoas. É uma safadeza, cara. E não tem nenhuma explicação. Não tem nenhuma explicação. É só safadeza mesmo, enfim, né. Mas é isso. A gente pode ir se encaminhando para o final aqui e focar nos artistas gringos que, diferente daqueles, tiveram medo nenhum do Brasil. E moraram. E decidiram criar raízes aqui, morar, comprar casa, passar um longo período de tempo morando aqui. Eu vou começar puxando o Nick Cave, que morou ali na região do Sumarezinho, entre o final dos anos 80 e começo dos anos 90. Vem dessa época, inclusive, um dos meus discos favoritos dele, que é o The Good Sound, de 1990. Uma das músicas, inclusive, a música de abertura é uma música gospel, que é o Fuenacruz, que é cantada em português dentro do disco, assim. É um dos discos mais bem recebidos pela crítica dele, assim. E ele viveu, ele realmente viveu aqui em São Paulo. Tem vários relatos de pessoas da época, de bares da região. O Lúcio via o Nick, que veio indo buscar a mulher dele na... A mulher dele trabalhava na Editora Abril, né. É, na Abril, isso. Daí o Lúcio falava que ele via o Nick Cave chegando de carro pra buscar a mulher. Olha que loucura! O Nick Cave já era... Ele já tinha um interesse em cultura brasileira, né. Tanto que ele era... Um dos filmes preferidos dele é o Pixote, do Hector Babenco. Ele tem uma música que é dedicada à história do Pixote. Que isso é antes dele vir pro Brasil. Daí ele vem pro Brasil, ele conhece essa mulher, se apaixona. E aí eles têm um filho, né, que é o... Luke Cave. Além dessas, todas essas histórias, eu achei curioso que tem uma matéria bem longa do UOL, que vocês podem ver. É maravilhosa essa matéria. Que é de 2018, eles meio que reinvestigam os passos do Nick Cave. A casa onde o Nick Cave morou é hoje em dia a casa onde o André Fischer, o criador do Mix Brasil, mora. Lembra que eu contei aqui que o Mix Brasil... Que o André Fischer é um dos criadores da sigla GLS, né. GLS, sim. Que tá no primeiro contato lá do... Do Rick Sampaio. Do Rick Sampaio. E ele mora aqui ainda, né. A casa tá meio bem parecida, ele manteve muitas coisas parecidas. Conta isso na matéria. Os lugares que ele gostava de ir, estão tudo iguais. Sim. E aí, pé pra fora tá igual. É, e o pé pra fora tá igual também. E aí, tem a história de que ele tinha vários lugares específicos que ele gostava de circular, mas tinha um fundamental que era a mercearia São Pedro. E aí, como a gente passa por um processo muito forte em São Paulo de gentrificação e de especulação imobiliária... Ah, de acabar com tudo. Muitos lugares têm sido fechados. Daí surgiu há um tempo atrás essa história de que poderia se fechar... Durante a pandemia ainda, né. Isso. Poderia se fechar a mercearia São Pedro. E aí, o Nick Cave se pronunciou... Eu amava o rodízio de pastel. Ah, bom demais, cara. Não, mas continua lá, gente. A mercearia São Pedro não fechou. Não fechou, né. Ela ia fechar, mas não fechou. Mas na época ele fez... Eu vou terminar com o povo do trabalho de ir lá qualquer dia, que é perto. Ai, vou almoçar lá um dia? É uma boa. É perto, mó bom. Ele fez um texto muito bonito, contando que ele ia escrever lá e o filho dele ia junto quando era pequeno. Então tem umas fotos deles por lá. É um texto bem bonito, que ele conta a presença dele por lá. E aí, o senhorzinho, eu esqueci o nome dele, dava laranja pro filho dele. Ficava cuidando enquanto o Nick ficava escrevendo. É muito bonitinho isso. Ai, muito bom. Outro divo que ama o Brasil é o Lenny Kravitz. Ele tem uma fazenda no interior do Rio de Janeiro, né? Uma bela fazenda. Nossa, a casa dele pra mim é um sinônimo de bom gosto. Insano. Ele veio pro Brasil em 2005. E daí ele ficou apaixonado pelo país. E ele compra essa fazenda em 2007. A gente descobriu todos os detalhes dessa fazenda quando ele abriu a casa pra Architectural Digest. E aí tem um vídeo maravilhoso no YouTube, gente. Procurem pra assistir. E mostra várias das coisas malucas que ele tem na casa. Tipo um piano transparente, que era do Ingmar Bergman, o cineasta sueco. Eu não faço ideia de como trouxeram aquilo pro Brasil. É uma coisa absurda. Tem uma poltrona, que foi do Andy Warhol. E tem uma banheira de cobre gigantesca ao lado do canal. Não, é linda. A casa é lindíssima. É maravilhosa. É muito… E fica só um casal de caseiros lá, né? Sim, super. Praticamente o ano inteiro só foi ele. É, e daí tem umas cozinheiras que vão quando ele vem. E ele gosta de comida brasileira. Tudo miga dele. E eu adoro a parte que ele fala… Ah, até que tem uma churrasqueira. Porque no Brasil, toda casa tem que ter uma churrasqueira. Ele é tipo muito da galera, eu adoro. Mas ele viveu o Brasil também, né? Super! Ele é direto aparecendo umas fotos malucas com o Lula, com a Dilma… Mas é porque ele vem todo ano pra cá. Tipo, pra curtir mesmo a Fazenda. Não sei quanto tempo ele fica, mas ele vem sempre. A partir de 2005, ele passa a frequentar pra sempre o Brasil. Sim, todo ano ele vem. Pra sempre. Gente, eu gosto muito da história do Eddie O'Brien. O guitarrista do Radiohead, que eu acho muito insana. Porque quando ele tava gravando o Ok Computer, ele tava meio na deprê e tal. E aí… Depois, né? De lançar o Ok Computer. E aí, ele começou a ouvir música brasileira. Principalmente Jorge Ben-Jor. Take It Is My Brother Charles. Em particular mesmo. E ele ganhou uma compilação chamada Red Hot Plus Real. E aí, ele começou a ouvir mais de música brasileira. Começou a curtir. E enfim… Que é o que tem aquele do Everything But The Girl cantando… A gente citou essa coletânea no episódio que a gente falou sobre HIV AIDS. Porque ela é pra arrecadar fundos e tal. Inclusive, esse ano de 2023, eles estão lançando uma nova edição dessa coletânea. Até o MetaMeta participar. Ah, sim. Bafo. Depois dos filhos dele nascer em 2004 e 2006, ele disse pra galera do Radiohead que ele iria passar um tempo. Tipo, em alguns poucos anos, ele ia passar um tempo no Brasil. E aí, acaba que ele veio viver no interior do Brasil. No caso, aqui no estado de São Paulo. Em São Luís do Paraitinga. E vem com as crianças pequenas, tudo. As crianças se matriculam na escola. Isso é muito maravilhoso. Ninguém falava inglês nessa vila que eles moravam. Eu ouvi uma entrevista dele em 2020, quando sai o álbum dele, né? Do E.O.B. Que tem até uma música chamada Brazil. Que ele fala que, tipo, ele se conectou muito com a natureza. Que, tipo, como ninguém falava em inglês, ele também começou a desenvolver, assim, sabe? De tentar se comunicar com as pessoas e tal. E que ele se sentiu muito abraçado pela comunidade. Acho que eram, sei lá, 20 pessoas, né? No máximo. E, enfim, daí eu acho muito fofo, assim. Porque ele morou dois anos aqui. E depois ele, tipo, muito desse, sei lá, desses sentimentos reflete no álbum dele, no Ubi. Mas sabe, Isadora, que outro membro do Radiohead veio pro Brasil e ficou um tempo aqui? Menino Johnny Greenwood. Matéria da revista Exame de 2012. Ah, ele vai pra Minas, né? Matéria da revista Exame de 2012. Membro do Radiohead se refugia do fim do mundo no Brasil. O guitarrista da banda de rock britânica Radiohead, Johnny Greenwood, se refugiou em um hotel fazenda no interior de São Paulo para aguardar o fim do ciclo do calendário Maia previsto para 21 de dezembro. Abre aspas. O motivo pelo qual ele está aqui é para fugir, porque hotéis como esses preservam a intimidade dos hóspedes e ele não quer publicidade, confirmou a edição digital da Folha de São Paulo o empresário francês Emmanuel Renegade, dono do hotel Fazenda na cidade de São Luís, Paraitininga. O secretário de turismo da cidade, Eduardo de Oliveira Coelho, assinalou que Johnny Greenwood chegou a um mês e que outros integrantes da banda são esperados nos próximos dias. Coelho indicou também que o músico pretende dar aulas gratuitas a jovens da cidade e ampliar sua estadia ali caso o fim do mundo não aconteça. O hotel Fazenda acolhido pelo guitarrista britânico é quase alto o suficiente, com frutas papapá papapá, e o custo da diária oscila entre R$950,00 e R$4.100,00. Então aí é o outro que criou o laço momentâneo com o Brasil do Radiohead. Alguém que não veio fugir do fim do mundo, mas veio morar aqui mesmo, é o Oliver Sykes, do Bring Me The Horizon. É, ele casou. Ele casou com uma brasileira, e hoje em dia ele tem até um RG brasileiro. Tem CPF, tem mesmo. Alguém tweetou esses dias que encontrou ele aqui no Bourbon, fazendo conta. Eu acho que foi o nosso madrinho Pedro que falou. Ah, com certeza. Não tem uma daquelas duplas de Eletroclash que você gosta, Renan, que também tá no Brasil? O cara do... Ah, eu entrevistei ele quando ele tava em São Paulo. Lady Tron? Isso, Lady Tron. Um dos caras, ele mora em São Paulo. É. Não sei se ele ainda mora, mas a esposa dele é brasileira. E ele ficou por aqui. Primeiro show no Joia que eu fui. Só um adendo da história do Oliver Sykes, ele tá morando em Taubaté, que é tipo do lado aqui de São José. É, ele comprou um sítio. Ele comprou um sítio. São Luís do Paraitinga, pelo menos é uma cidade histórica, bonita, chique. Tem turista. Agora, Taubaté, né? Taubaté tem Monteiro Lobato. É verdade. Mas é que acho que é meio, tipo, perto da serra, tipo, perto do mar, entendeu? É um interior que dá pra ir pra praia, talvez seja isso. Não é tão perto assim, amiga. Ah, é? É perto do Batuba, não é? Umas duas horinhas? Uma horinha? Não, dá mais. Uma horinha e meia, por aí. Não, dá mais, gente. Não, gente, é perto. É perto. São José até a Paraguai, tipo... Oito, nove horas. Hã? Dá umas doze, quatorze horas. O Kleber tá inventando. Enfim, isso não é importante o nosso público. Vocês falaram do Johnny Greenwood, ele tá no novo disco do Pretenders. Quem morou aqui no Brasil também foi a Chrissy Hinden, que eu não sabia. Ela morou no Copan durante quase um ano. Gente, maravilhoso isso. E ela veio pro Brasil pra fazer uma turnê meio maluca com o Moreno Veloso. E aí, eu achei incrível, gente. Eu queria saber... Eu nunca tinha visto falar dessa história, eu fiquei passado que ela morou no Copan. Achei extremamente diva. Adoro, um beijo para a minha diva. Linda. Pô, outro que vale a pena citar é o Jimmy Page, né? O guitarrista do Led Zeppelin, que lançou no... Esse veio, antes que todo mundo. Que ele veio ficar um tempão aqui, de 94 a 2008, na Chapada Diamantina, na cidade de Lençóis. E aí, o melhor é que existe um livro da estadia dele aqui. E aí, a manchete é a seguinte. No Brasil, o Jimmy Page era discreto, bebia cachaça e andava mal vestido. Diz livro. Puxa, não é essa história que confundiam ele com mendigo, uma época? O texto é do Lucas Brida e fala assim... Maravilhoso. O texto da matéria, né? Da Folha. Lama era como os nativos supostamente chamavam de Jimmy Page, ex-guitarrista do Led Zeppelin, por causa do aspecto mulambento que ele apresentava. O apelido é uma das lendas que envolve a relação de décadas do artista britânico com o Brasil. Porque antes dele morar aqui, a partir dos anos 90, ele já costumava vir pro Brasil desde 1975. Ele fazia alguns projetos sociais com o Rio de Janeiro. Tanto que, a partir de 2008, se eu não me engano, ou 2009, ele passa a ser um cidadão carioca. Porque até hoje, ele mantém uma... Que legal! Uma instituição de caridade no Rio de Janeiro. Ele vem ainda pro Brasil constantemente. É que nessa fase específica de 94 a 2008, ele acabava vindo e ele não queria tocar, ele não queria trabalhar. Ele queria tirar uma panca. E aí, as pessoas ficavam indo atrás dele. Ele é um monte de artista brasileiro, nessa matéria do Lucas Brida Conta. Nossa, insuportável. Que um monte de artista, tipo, titãs, paralamas... Nossa, é a cara do dinheiro preto fazer isso. Tudo iam atrás dele. Eu visualizo isso. E aí, esse livro conta todos esses babades. Outra pessoa que também é cidadã brasileira é o Manu Tchau. Que muitas vezes as pessoas esquecem que o Manu Tchau é francês. Elas acham que ele é latino. Porque ele é a cara do... Ele é francês. Ele é francês. O Manu Tchau é francês. Gente, eu não sabia. Eu não sabia. Ou é anglo-sexão? Eu não sabia. Ele é francês, gente. Sim, mas você pode considerar francês numa leitura... Não, não é. Não, é latino-americano. Não, é latino-americano. As pessoas acham que ele é latino-americano. Elas acham que ele é latino-americano. Elas acham que ele é latino-americano na Colômbia. Eu acho que eu não sabia, não, que ele era francês. Mas ele é francês. Só que ele veio pra América Latina nos anos 90. Ele se apaixonou pela América Latina. E ele acabou morando em vários países. E aí, ele acaba tendo um filho no Ceará. E aí, acaba que a partir disso ele volta pro Brasil. Que é o Didi. Para de trabalhar. Ele volta pro Brasil todo... Didi Mocó, garoto. Ignora ele. Eu não entendi também. O Didi é cearense, gente. Eles não sabem de cultura brasileira. No Nordeste. Ai, olha só. Enfim, foco. Ele tem um filho no Ceará. E ele volta pra cá todo ano. Pra fazer coisas. Visitar o filho. E ele aproveita e faz outras coisas no Ceará. E aí, ele acaba fazendo várias rolezas aleatórios. Tipo, shows gratuitos. Eventos que chamam ele. Feirinha de esquina que chamou. Ele toca de graça. Porque ele tá ali, aproveitando. Uma das coisas... Não é isso. O Manu Chow tem um conceito meio de música de mundo. Ele vai pros lugares e ele não faz apresentações pagas mais. Ele faz, tipo, espetáculos colaborativos com as pessoas locais, sabe? Só que aí, tipo, tem locais que ele passa e ele é conhecido. Mas lá, quando ele chegou, ele não era conhecido. E aí, as pessoas não sabiam muito quem ele era. Então, tem uma matéria da Folha, da Ilustrada de 2000. Que ele fez um show pro MST do Ceará. E aí, a matéria fala que as pessoas não sabiam quem ele era. Não conheciam aquelas músicas, mas que o show foi divertidíssimo. E é uma coisa que ele costumeiramente faz. Em 2012, ele recebeu o título de cidadão de Fortaleza. E ele continua vindo todo ano. Tanto que esse ano, ele tava fazendo um show gratuito por lá com o filho dele. E aí, tem até um vídeo dele e do filho cantando Garçom, do Reginaldo Rossi. Gente, um pra citar aqui também que gosta bastante. Até teve filho aqui, é o Mick Jagger. O Mick Jagger… Eu tô maravilhoso. A costura, amiga, foi genial. Eu preciso, eu preciso. Porque ele voltou pra onde? Pra RedeTV. Pra RedeTV, exatamente. Tudo ligado, né? Não, mas agora… É que eu não tô conseguindo achar. Mas ele veio passar a lua de mel. Eu acho que foi com a Bianca Jagger, que foi a primeira esposa dele. A primeira esposa dele. Quase certeza. A história da Bahia, que você contou uma vez? É, exato. Que daí tem uns pescadores que levam eles pra conhecer. Enfim, é uma loucura. Tem o fato de que ele grava o filme, né? Exato. E daí depois… Eles fazem o filme que ele tá com o Grande Otelo. E eles… É o She's the Boss. Ele é seduzido pela… Ele é sequestrado por travestis na Lapa. Essa é a… A sinopse. É a sinopse do… Deixa eu achar aqui pra falar, porque é importante ter informação. She's the Boss? É… She's the Boss. É um trabalho que ele vai fazer pra divulgar o Running Out of Luck. Ah, tem a história do Simpat for the Devil também. Que ele rouba as batucadas daqui. É, que eles ouvem a batucada na Bahia, né? Enfim. Então, é que ele acaba numa fazenda. E aí, nessa fazenda, ele encontra o Pereio, o Grande Otelo e o Tony Tornado. It's amazing! It's amazing! Mas aí, o fantástico é que a dona da fazenda é a Norma Bangle. Que é, talvez, uma das mais importantes atrizes do cinema brasileiro. But, uma geração inteira só conhece ela como a sapatão do Toma Lá da Cá. Mas ela é a de Madonna. E ela fica meio que fazendo uma coisa de opressão, sedução com o Mick Jagger. Enfim, essa história é fantástica. Obrigado por ter puxado ela. Porque ela é importante pra gente fazer aqui. Não, é… É muita camada. E eu tinha esquecido de colocar isso na pauta. Mick Jagger puxando com o Brasil. Putz, em todas as décadas tem muita maluquice envolvida. É isso aí. Eu nem sei o que fazer depois disso. Fechamos. Eu tinha colocado aqui pra gente fechar de forma abençoada. A vez que o nosso Frank Ocean apareceu do nada no Rio de Janeiro. Pior que veio mesmo. E as pessoas ficaram malucas na internet. Que do nada ele tava no Rio de Janeiro. E aí, ele postou uma foto icônica. Que ele tava com uma camisetinha de… De Santa Terezinha, não é? De Santa Terezinha. Ai, maravilhoso. Você sabe qual que é o boato, né? Que ele veio pra cá pra gravar com o Arthur Verocay. Que o Arthur fez alguns arranjos pra algumas músicas deles. Que a gente provavelmente nunca vai ouvir. Nunca vai ouvir, é. E no final das contas, aparece que ele é só uma senhora… Do movimento carismático católico. Porque a minha mãe super teria. Deve ter uma camiseta dessa, inclusive. Se ela tiver, vou roubar. Enfim, é isso. Acho que passamos por muita coisa. Faltou muita coisa. Porque existe muitas celebridades que gostam de tirar uma panca no Brasil. Então, a gente pede que você ouvinte. Depois de todas essas barbaridades que a gente falou aqui. Vá nas nossas redes sociais. Arroba Podcast VFCM. E comenta lá o que ficou faltando. Qual artista que você sente falta. Qual fofoca que a gente não contou. Algum babado que a gente nem imagina. Porque tem algumas coisas que a gente descobriu aqui só pra pauta. Que a gente nem sabia. Então, provavelmente, existem muitas histórias nesse submundo brasileiro. E é isto. Muito bom. Eu sou o Underline Renan Guerra no Instagram, no Twitter e no TikTok. Eu sou o Arroba Clabefac no Twitter e no Instagram. E você também pode acompanhar o meu site, musicainstantanea.com.br. Eu sou o Arroba Almeida Dora no Instagram e o Arroba Almeida Dora no Twitter. Eu sou o Arroba Nick Anderline Silva no Twitter. Nick Silva no Instagram. E você lê meus textos lá no McBus. Além disso, segue a gente em Arroba Podcast VFCM no Instagram e no Twitter. E se você ama muito a gente, vai lá no padrim.com.br barra podcast VFCM. Se você também não ama tanto assim, pode ir lá também. A gente também tá aberto a criar esses laços de amor. A partir de cinco reazinhos, claro. Gratuito não tem nada. Mas se você apoiar, você tem acesso a muitos conteúdos com bastante antecedência. Os nossos apoiadores já ouviram esse episódio bem antes de estar de férias. E além do mais, você participa do nosso grupo fechado para apoiadores. Você assiste as gravações ao vivo. Você participa de várias outras fofocas e babados. E é isso, meu povo. Eu só desejo pra vocês um bom descanso. Aproveitem as férias. Beijinhos. Tchau! Tchau! Esse podcast foi editado por Nick Silva.